A gente volta desse bloco conversando com a Ana Deise. A Ana Deise, ela relatou uma situação vivenciada por ela aqui no hospital do município de Rolim de Moura e chamou bastante atenção porque depois dessa situação toda que ela vai contar pra gente, muitas outras mulheres também tiveram a coragem de se expor e falar que também já passaram por situações como essa. Ana Deise, bem-vinda ao programa. A gente agradece pela sua disponibilidade de atender a gente pra falar dessa situação. Estava até conversando com a Suera em uma outra ocasião e nós estávamos falando que você encorajou muitas outras mulheres a também denunciar a prática de um abuso como esse, o abuso obstétrico aqui do município de Rolim de Moura que vem acontecendo já há muitos anos. Primeiramente, Julene, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Tem sido dias difíceis, mas depois que eu tive a coragem de expor a minha situação, surgiu muitos relatos, muitos relatos mesmo de mulheres que passaram, já passaram por essa situação, tanto aqui no município como no estado todo. Você pode contar pra gente um pouco da sua história, assim, eu sei que você teve acompanhamento durante toda a sua gestação pra você ter um parto humanizado, um parto natural e esse sonho seu foi interrompido a partir da hora que você pisou os pés no hospital do município. Isso mesmo. Achei interessante você falar que a gente teve todo um preparo para um parto humanizado ou um parto natural. Eu queria deixar, mais uma vez, muito bem esclarecido para as pessoas que eu não sou contra o parto cesariano. Que as pessoas acham que eu queria um atendimento VIP ou que eu queria que fosse feito, de qualquer forma, um parto natural, um parto normal. Não, eu me preparei todo o período da minha gestação, como eu já disse, eu fazia atividade física, eu me alimentava corretamente e já no quarto mês eu procurei a Suelen pra me ajudar, me auxiliar, como eu poderia, o que eu poderia fazer pra conseguir ter um parto normal. Mas já de início, ela sempre falava, pode ser que não dê certo, que aconteça, você tem que fazer uma cesariana. E eu me preparei também pra uma cesárea. Mas, o que eu queria ressaltar no meu caso, não é só a foto da minha cesárea, o que aconteceu, né, que eu fiz uma cesárea. Mas a forma como tudo ocorreu, a violência toda que eu sofri ao entrar ali e as sequelas que isso deixou em mim. Você já teve uma outra gestação, né? Isso mesmo. Seu segundo filho é esse? Isso mesmo. Eu já tenho uma outra filha de 13 anos. Foi cesárea também? Que foi de um parto cesárea. E eu sei o que é uma cicatriz de uma cesárea. De uma cesárea bem feita, é claro, né? E a que ficou em mim não é uma cesárea bem feita. Então, aquela foto que vocês estão compartilhando nas redes sociais pra falar desse caso é a foto da sua cesárea mesmo? Isso mesmo. É a foto da minha cesárea no início ainda, quando eu tava com os pontos. Depois, com a retirada dos pontos. Aí hoje ela tá de uma outra forma, mas eu tenho que fazer uso de medicamento, tanto pra passar a dor que eu sinto, né? Como pra também amenizar os efeitos que ela tá, como ela tá ficando. Agora, conta o processo de preparação pro parto. Bem, ao quarto mês de gestação, eu ia quase completar 18 semanas, eu entrei em contato com a Suelen e fui muito bem atendida. Fui até a clínica dela e ela me atendeu. E dali, então, a gente já começou o preparo. Esse preparo, esse suporte que a Suelen dá, é tanto físico como emocional. Principalmente emocional. Porque a gente precisa estar muito bem preparado emocionalmente pra conseguir chegar até o final da gestação e conseguir continuar com esse intuito de ter um parto normal. A intenção não era ganhar o bebê em casa. A vontade era, porque a gente já sabia, assim, como era mais ou menos a situação, né? Mas a Suelen, ela não é preparada ainda pra ter um parto, fazer partos, ela não é parteira, né? Ela dá um atendimento como doula, só que ela não faz partos. Então, eu tinha que fazer, eu podia me preparar em casa, ter o meu trabalho de parto em casa, como foi feito. E depois, já na fase latente do trabalho de parto, o que é a fase latente? Já no final, quando as contrações já estão de 3 em 3 minutos, por exemplo, você já tá no final já. Você já, o processo é menor, né? Ali dentro, o final do parto, né? E eu já fui pro hospital nessa fase. As minhas contrações, elas já vinham muito rápido. Então, foi quando a Suelen falou assim, desde agora é a hora da gente ir. Mas nisso, você começou a sentir as contrações e saber que tava entrando em trabalho de parto, que já estava na hora de ganhar o bebê, foi na madrugada, né? Na madrugada, eu tive os primeiros sintomas, levantei, vi que já tava se aproximando, esperei amanhecer, entrei em contato com ela, né? Com a Suelen, e ela me tranquilizou, pediu pra eu descansar, porque esses ainda são os pródons, né? Que são o momento anterior ao trabalho de parto. E foi o que eu fiz, eu tomei um banho, descansei, almocei. O meu trabalho de parto mesmo, ele começou às 3 da tarde, né? Foi quando as contrações começaram a ficar de 10 em 10 minutos, que elas ficam ritmadas. Até a minha ida pro hospital, não demorou muito, porque foi das 3 às 8h30 a gente chegou no hospital. Então, eu acredito que se eu tivesse tido um bom atendimento, as coisas não tivessem ocorrido da forma que ocorreu, poucas horas depois eu já teria tido meu bebê. Então, eu acredito que se eu tivesse tido um bom atendimento, que eu tivesse tido um bom atendimento,